Por ter um pacto e assumir que realmente podemos fazer estes instrumentos legais de separar famílias, os verdes defendem que nós devemos ter um pacto que humaniza a chegada das pessoas. E este pacto não humaniza o separar famílias. Não é isto que procuramos no Parlamento Europeu. Não é isto que procuramos na União Europeia. O que é que procuram? Ponto 2. O que está a fazer este pacto também é externalizar as fronteiras da União Europeia para países onde temos regimes autocratas, onde depois vão fazer ameaças aos Estados Europeus, como aconteceu na Turquia, como aconteceu na Bela-Rússia, entre outros, em que colocam migrantes nas fronteiras e ameaçam países europeus e a União Europeia de que vão empurrar esses migrantes se não dermos fundos europeus. Portanto, também pode ser usado como uma arma das nossas fronteiras. E dar aqui um ponto fundamental que é, nós estima-se que até 2050 vão haver 200 milhões de refugiados climáticos. Esses refugiados climáticos vêm sobretudo das zonas de Médio Oriente, vêm sobretudo das zonas de Norte de África. E vão ter, sobretudo, o objetivo de chegar aqui à União Europeia, à procura da liberdade e da democracia que tanto defendemos. E este pacto não está preparado para esse acontecimento, que vai acontecer. Não é uma questão de se, é quando. Por isso lhe pergunto qual é a alternativa. A alternativa é ver corredores humanitários para estas pessoas, é humanizar a chegada e, como disse bem o colega Painel, ter programas de inclusão que funcionem. Não é como aconteceu aqui no AIMA, que vemos centenas e centenas de pessoas à porta que não se conseguem documentar, apesar de estarem em situação legal, querem tratar dos seus documentos e não conseguem. Portanto, o que está a acontecer é que o processo de inclusão não está a acontecer e, com este pacto, os próprios corredores humanitários não vão ser suficientes. Nós precisamos de ter uma cultura de acolhimento e de inclusão que nós vimos nos refugiados ucranianos. Nós conseguimos acolher 6 milhões de refugiados ucranianos em poucos meses. Portanto, não é uma questão de número, é uma questão de ter a vontade política e a coragem política para o fazer. Então, vamos lá.